Olá, espero que seja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Simone e estou aqui para a nossa sétima aula do lição de casa. Vou falar com vocês sobre as sugestões de atividades para os alunos do terceiro ano. Lembrando que o nosso quadro de rotina contém adaptações para as crianças com deficiência. Vamos iniciar pela disciplina de língua portuguesa. Essa semana nós vamos estudar um poema do escritor Vinícius de Moraes, que escreveu o livro A Arca de Noé, tá? Os poemas desse livro foram musicados e se tornaram lindas e divertidas canções. Tenho certeza que vocês conhecem a música A Casa, né? Aquela música da casa que era muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Então, foi escrito por Vinícius de Moraes. Mas o texto que nós vamos estudar hoje é outro, tá? A gente vai fazer a atividade da leitura do texto A Porta, tá? Então, vou ler com vocês. Sou feita de madeira, madeira a matéria é morta. Não há nada no mundo mais viva que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro bem presenteira para passar a cozinheira. Eu abro de supetão para passar o capitão. Eu fecho a frente da casa. Fecho a frente do quartel. Eu fecho tudo no mundo. Só vivo aberta no céu. Gostaram? Então, de que o poema está falando, né? Qual é o assunto dele? Alguém sabe? Então, o poema, ele está falando de uma porta. Uma porta muito esperta, porque ela escolhe como abrir para cada pessoa, certo? Então, vamos lá. A nossa primeira atividade, pega aí o caderninho do lição de casa, anota primeiro a data que vocês estão realizando a atividade, tá? Então, a atividade número um foi a leitura do poema A Porta de Vinícius de Moraes. A atividade dois, nós vamos estudar o poema, tá? Então, para quem a porta diz abrir devagarinho e prazenteira. Para responder essa pergunta, vocês voltem lá no texto, tá? Leiam novamente o poema e eu vou dar uma dica para vocês, tá? A resposta, tá? A palavra que vocês vão utilizar para responder essas questões, ela está rimando com as palavras que eu já tenho aqui. Então, qual palavra lá no poema está rimando com a palavra devagarinho? E qual está rimando com a palavra prazenteira? Ah, e lembrando, a palavra prazenteira, nós não temos o costume de usar no nosso dia a dia. Se você não conhece o significado, pergunta para um adulto aí da sua casa ou procura no dicionário, tá bom? E a nossa próxima atividade, de que material a porta é feita? A porta do texto, lá do poema. Então, lê novamente lá no início, vocês vão encontrar a resposta. E, por fim, nós temos uma pesquisa. Que outros materiais são utilizados na fabricação de portas? Então, conversa com um adulto aí da sua casa ou pesquisa na internet, tá bom? Agora, nós vamos para as atividades de matemática. Então, a primeira atividade que eu vou falar com vocês, em cada caso, pinte os retângulos que dão o mesmo resultado. Então, olha só, eu tenho aqui uma atividade onde eu tenho um número em destaque, por exemplo, aqui nessa primeira eu tenho o número 6 e eu tenho retângulos com adições e multiplicações. Lembrando com vocês, então, o que é a multiplicação? Então, multiplicar é o ato de adicionar parcelas iguais. Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, ó. Eu tenho aqui no primeiro, né? Do primeiro quadro eu peguei 3 vezes o número 2. Eu transformei essa multiplicação em uma adição, uma adição de parcelas iguais. Então, essas são as parcelas iguais, porque eu estou falando, ó, 3 vezes 2. Então, eu tenho 2. 1, 2, 3 vezes. Essas são as minhas parcelas iguais, certo? Então, quando eu somo 2 mais 2, 4. Com mais 2, eu formo 6. Então, 3 vezes 2 é igual a 6 ou 2 mais 2 mais 2 também é igual a 6. Uma outra situação aqui para vocês, olha, inverti os números, tá? Da multiplicação. Então, eu tinha 3 vezes 2, agora eu coloquei 2 vezes o número 3. Transformando na adição, 1, 2. Eu tenho 3 duas vezes, são as minhas parcelas iguais. E quando eu somo 3 mais 3, eu também encontro como resultado o número 6, porque na multiplicação, a ordem dos fatores, a ordem dos números, ela não vai alterar o produto, ela não vai alterar o resultado. Então, o resultado, ó, é o mesmo, tá? Então, vai lá na tabela, tá? Na atividade, procurem quais são os retângulos que têm o resultado igual. A primeira, já ajudei vocês, tá? Então, vai procurando depois o resultado dos outros números em destaque, ok? Agora, nós temos uma tabela para responder, tá bom? Uma atividade com uma tabela. Então, complete as somas na tabela abaixo. Eu vou mostrar 3 exemplos para vocês aqui, para explicar, para ficar fácil. Então, olha só. Essa tabela, para a gente poder responder ela, ela vai lembrar um pouquinho daquele jogo Batalha Naval, tá? Quem já jogou o jogo Batalha Naval, vai ser mais fácil. Por quê? Eu tenho que olhar a linha, tá? Que número eu tenho e a coluna. Então, aqui eu tenho 200 e eu tenho 300, tá? Então, eu vou ter que realizar essa adição. Então, eu coloquei aqui no cantinho. Eu tenho 200 mais 300. Na tabela, todos os números são centenas exatas, tá? E aí, para facilitar o cálculo, para a gente explorar um pouquinho a questão do cálculo mental, o que vocês podem fazer? Como são centenas exatas, vocês somem primeiro apenas os números que estão na centena. Então, eu tenho 2 mais 3. Fácil, né? Vai dar 5. E depois, eu acrescento 0 da dezena e da unidade. Eu vou encontrar o número 500. E aí, preenche lá na sua tabela, tá bom? Um outro exemplo para vocês, ó. Na linha, eu peguei o 500 e na coluna também. Então, 5 mais 5, 10. Acrescento 0 da dezena, o 0 da unidade, eu formo o número 1.000. E o último número que eu peguei, 900 mais 700. 9 mais 7. Fácil, né? 16. E depois, acrescento os zeros. Então, a resposta é 1.600, tá bom? Lembrando que vocês precisam preencher os números da tabela inteira, tá bom? Então, lá no começo, ó. 100 mais 100, tem que colocar a resposta de toda a tabela, tá bom? Agora, nós vamos para as atividades de ciências. Vou começar a aula de ciências fazendo uma pergunta para vocês, ó. Você já consultou informações sobre a previsão do tempo? Quando foi sair de casa, precisou saber se o tempo estaria ensolarado ou chuvoso? Então, quando vamos realizar um passeio, ficamos ansiosos para saber se vai chover ou fazer sol. Se vai fazer frio ou calor, né? Nós precisamos dessa informação pra quê? Pra escolher a roupa que a gente vai vestir, pra saber se a gente precisa levar um agasalho, pra saber se precisa levar o guarda-chuva, certo? Então, nós consultamos a previsão do tempo. Esse tempo que a gente fala, crianças, ele é chamado de tempo meteorológico, tá? Que é o estado da atmosfera em determinado lugar e momento. Em um mesmo dia, podem ocorrer diferentes comportamentos da atmosfera, diferentes estados do tempo meteorológico. Por exemplo, né? Olha essa situação que a gente tem aqui. Ele foi saindo de manhã e estava sol, o tempo estava ensolarado. Então, ele colocou uma blusa de calor e colocou um óculos escuro. E na hora que ele retornou, estava chovendo, né? Então, se ele estivesse consultado antes da previsão do tempo, ele saberia que ele precisava levar o guarda-chuva. Então, tem uma sugestão de uma atividade pra vocês aqui, ó. Previsão do tempo na cidade de Itapevi, tá? Vocês vão falar a previsão do tempo aí da semana pra alguém da sua casa. Então, como vocês deverão fazer, ó. Peguei uma foto bem linda aqui da nossa cidade, né? E tem um personagem da Turma da Mônica apresentando a previsão do tempo. Então, vocês deverão pegar o celular, tá? Pede aí pra doutora da sua casa pra deixar vocês olharem o celular. Porque todos os celulares hoje, eles contêm um aplicativo com a previsão do tempo. Então, pega o celular pra olhar esse aplicativo, tá bom? E aí, vocês vão fazer uma tabela. A tabela é esta, ó. Então, previsão do tempo na cidade de Itapevi, tá? Então, vocês vão colocar primeiro os dias da semana, os sete dias da semana, começando pelo domingo até o sábado, tá? E os dias do mês que vocês estão realizando a atividade, tá? Por exemplo, aqui a minha eu coloquei 31 do 5, certo? E aí, vocês vão ver qual é a temperatura máxima nesse dia. Qual é a previsão da temperatura máxima? Coloca o número e coloca uma setinha para cima, tá? Indicando que é a temperatura máxima. E depois, vocês vão colocar a temperatura mínima com a setinha para baixo, ok? Depois, coloca a informação se tem possibilidade de chuva nesse dia. Por exemplo, aqui no dia 31, tem possibilidade de 10% de chuva. Quem vai sair nesse dia, precisa levar, então, um guarda-chuva, certo? E depois, faça um desenho, tá? Lá no aplicativo do celular, já vai aparecer uma imagem para vocês. E aí, vocês fazem o desenho de vocês, tá bom? Ah, e lembrando, não é para fazer apenas o domingo, tá? Faz a segunda, a terça, a semana inteira. Depois, chama alguém da sua casa e apresenta a previsão do tempo para essa pessoa. Como você vê no jornal, tá bom? Como apresentam a previsão do tempo. Bem, a próxima atividade é a atividade que está lá no lição de casa, que está falando sobre o clima. Então, vocês deverão fazer a leitura, tá? Do que tem aqui, junto com o adulto. Vocês precisam pesquisar informações sobre o clima, tá? E depois, responder as questões que estão lá, tá? As informações que eu falei para vocês sobre o tempo meteorológico irão ajudar vocês a compreender como é o clima do nosso país, ok? Bem, na semana passada eu lancei um desafio para vocês, um desafio matemático. E quero ver agora quem é que acertou, hein? Então, lembrando o nosso desafio. Era uma lagarta tão pequena que quase sumia. Iniciando no chão, na grande palmeira, subia. Usando sempre o máximo de energia, todos os dias, seis metros para cima fazia. Mas à noite, sempre quatro, descia. Ao anoitecer do décimo quinto dia, a subida teve fim. Diga baixinho, apenas para mim, qual a altura da palmeira do jardim. Então, olha só, para responder esse problema, eu fiz uma tabela. Colocando todos os dias que a lagarta, né, demorou para subir a palmeira. Então, a informação do problema que eu tenho é, ela subia seis metros durante o dia. Mas à noite, ela descia quatro. Então, no total, ela subia dois metros por dia, certo? Ela fez isso do primeiro até o décimo quarto dia. Por quê? No décimo quinto dia, ela subiu os seis metros e conseguiu chegar no fim, né? Lá no alto da palmeira, ok? Então, o que a gente precisa fazer agora? Essa semana, a gente está falando sobre multiplicação. Você pode multiplicar duas vezes o número 14, que você já vai encontrar uma parte da resposta do problema. Então, duas vezes 14, quanto dá, né? Qual é a resposta? 28, né? 14 mais 14, 28. 28 mais 6, eu tenho 34. Então, a minha resposta, a palmeira do jardim, tem 34 metros. Então, acertaram a resposta? Tenho outro desafio para vocês essa semana. E a resposta, só na próxima, certo? Então, vamos ler o desafio. Na gaveta do meu guarda-roupa, há seis pares de meias pretas e seis pares de meias azuis. Mas todas estão soltas e misturadas. Hoje, a escuridão no quarto onde está o meu guarda-roupa é total. Qual o número mínimo de meias que eu devo pegar para ter certeza de que um par seja da mesma cor. Então, quantas meias você precisa pegar lá no escuro para acertar qual um par de meias com as duas meias da mesma cor. Certo? Para formar o par. Ó, toma cuidado para não sair igual a menininha que está aqui, hein? Ela está com uma meia de cada cor. Bem, essas foram as orientações para vocês realizarem as atividades dessa semana aí na sua casa com a sua família. Tá bom? Lembra sempre de manter as mãos limpinhas. Um beijo para vocês e até a próxima.